Aí ó, bora fazer um passeio de barco aqui em Porto Velho pela primeira vez Você falou que é pra quem, pra quem pode né, pra quem quer Pra quem pode, isso aí Aí gente, tem essa passarela aqui, passa carro também E tem barco aqui que sai e vai lá pra Manaus Três dias de viagem Aí, parece que é uns 500 reais pra ir pra Manaus Depois a gente confirma Nós passeio aqui pro Porto Velho, que vai na usina E na ponte que é pra lá, 40 reais por pessoa Vamos ver se vale a pena Ó, pra quem tem coragem, porque fica aqui mexendo, ó Tem que ir pular aqui, ó Ó, o barco ainda não partiu Mas já estamos aqui Aqui eles esperam completar pelo menos 20 pessoas pra partir Aí a gente vai Tem outros horários também Tem o último horário que é 5h30 Aí acho que esse é o melhor Porque dá pra esperar um pouquinho, né, do dia ainda, né, do sol se pondo Aí deve ser bem bonito estar no Rio e ver essa cena E aí, o seu é de quem? Meu milho verde, esse daí Topo Açú Topo Açú Hum, já tá bem rombanense Gente, vamos ter uma parada aqui, hein Acho que vamos partir Ó, estamos aqui em cima Deixa eu mostrar aqui, barco Ó, eles servem aqui porções, almoço Tem suco, caipirinha, né, pedimos É isso aí Ó, eles servem aqui Chegou um outro barco aí, ó Cheio, ó Up and down, on the road I've been around before Rooftops, sliding doors Just wanna know you more I hope you wanna be with somebody Spanning all of the night, moonwalking And with a view she can see her building Try to tell her I know I'm feeling Keep me flowing when I'm on my bed Slow me down when I'm in bed Aí, ó, chovendo, começou a chover Que chove praticamente todo dia, viu? E aí, primeira chuva aí, ó Na Rondônia? Primeira chuva é pouco velho O que que tá achando? Porra, molhada Aí, galera, tamo partindo, hein? Com chuva mesmo, bora lá Agora sim, hein? Em Alto Rio Ó, pra quem quer saber os preços, ó Tem almoço Só peixe, né? E tem poções Bebidas Pra quem não come carne Só batata frita Tipo eu Tambaqui Tambaqui Não recomendo, gente Comam apenas legumes, vegetais Caipirinhas Isso, ó Sejam veganos, hein? De boleto, segurança Passa sempre Sempre Segurança A melhor medida que tem Os negócios Eu não sou médico não Mas tô falando A melhor medida que tem É a medida preventiva É preventiva Você sabe que vai dar merda? Usa colete Isso aí A melhor medida que tem Você sabe que vai dar merda? aqui é essa ponte, vai para Manaus, Santarém, vários lugares choveu pra caramba ali e já está com céu azul pra cá o tempo aqui é assim chove, mas passa rapidinho oh oh, you're gone too soon, sun, kiss, lover, all I think about is you oh oh, I see it's true, everything I do from now, I do it for you olha gente, uma vilazinha aqui ó, pertinho do rio, com igrejinha e tudo aí ó, povo que mora em flutuante aí olha só, tem uma galera que mora aqui com essa vista linda hein, só verde e rio ai galera, floresta amazônica aí, confiram gente, esse aqui tá vendendo hein, eu vi uma vez um vídeo no youtube, se eu achar o link eu vou até linkar aqui de uma senhora que largou tudo pra viver num flutuante e pô, parecia bem bacaninha viu pra quem não é apegado aí ao capitalismo, essas coisas assim ó às vezes pode ser interessante ó, até carro tem ali, tá vendo? olha lá Gabriel, até carro ó, tem até cachorrinho ali ó aqui galera, um duplex hein, duplex as imobiliárias estão investindo aqui mano segura pra eu não cair segura pra eu não cair instead I sing them for you you I sing them for you you oh, oh, you've gone too soon sun, kiss, lover, all I think about is you oh, oh, I see it's true everything I do from now, I do it for you gente, acabando aqui nosso passeio de barco foi bem legal, hoje vale a pena por 40 reais vale a pena assim, é bacaninha conhecer e os preços das comidas aqui são prontos e loucos e é isso aí, espero que vocês tenham gostado de acompanhar é espero que vocês tenham gostado de acompanhar não se esqueça de se inscrever no canal clicar em gostei pra eu trazer mais vídeos como esse aqui e é isso, beijo e até a próxima e eu gostei e eu gostei para você eu gostei e aí e aí ou e aí ou